A gente pode trabalhar a questão das estratégias e da diferenciação de forma que a gente consiga ou isolar a concorrência ou tornar ele irrelevante para o seu processo. Eu não vou dizer que ele é pior do que você, mas você tem um destaque, o seu diferencial é tão forte que torna ele irrelevante no processo, entendeu? Então, grandes empresas de software tornam concorrentes locais irrelevante. Mas não quer dizer que o software dessa grande empresa de software ele é muito melhor do que esse concorrente local. Mas é porque a estratégia e a execução de marca, toda a composição das ações estratégicas dessa grande empresa torna a concorrência irrelevante. Agora, quando você faz um trabalho com a concorrência local, que aí são similares, vamos dizer assim, tu não consegue, na verdade, tornar ele irrelevante porque ele é muito similar ao teu processo, ao teu tamanho e etc. Mas agora você pode se destacar tanto nesse processo, na diferenciação, que, na verdade, nem faz com que esse cara seja concorrente. E nesse processo todo, não é o que você faz, é o como você faz. É o que eu venho falando, o cliente não compra o software, não compra o produto, ele compra o como você faz, o que você entrega de resultado para ele. Então, a ideia de todo o trabalho da estratégia, que você desenvolve uma estratégia, tanto na parte operacional, tanto na parte tática, quanto na parte estratégica, que eu estava comentando com vocês na outra reunião, que acho que foi aí que você lembrou. Então, essa questão toda faz com que você possa, inclusive, manter a visão na concorrência, mas no retrovisor. É importante manter o concorrente no retrovisor. Uma vez que ele copiou e ele encostou, tu muda a marcha e acelera mais um pouquinho. Isso aqui é para mim. A Germania E aí E aí